Fala pessoal, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Turcão Tô sumido, eu sei, mais uma vez, mas é muita correria pessoal E hoje eu tô num caminhão assim que é um sonho de muita gente E eu tô... vou mostrar pra vocês que caminhão que é Já tem mais de uma semana que eu tô nele E a gente tá viajando muito Então eu, graças a Deus, aí tá dando certo, aí tô viajando bastante Então isso ajuda bastante num faturamento Eu peguei ele no domingo Eu vou deixar a data aí, na edição E eu saí, foi de Ibiá, fui pra próximo de Patos Aí carreguei e fui pra próximo de Goiânia Aí depois eu vim pra interior de São Paulo E depois subi pro Goiás novamente Depois eu fui pro lado de Rio Verde ali, já tá aí aquela região Saí dali, fui pro Goiás novamente e voltei pro próximo de Goiânia E de Goiânia desci pro interior de São Paulo e interior de São Paulo Estou aqui próximo ao Rio de Janeiro, pra frente de São José dos Campos Então eu tô aqui aguardando pra carregar E vamos voltar no sentido norte do interior de São Paulo Bom, esse caminhão vocês já deram pra ver que tem teto solar Então esse caminhão aqui é um Robocop, né? Um FH E... Esse caminhão aqui eu tô cobrindo férias do Carlin Então esse daqui é um FH 2023 A cor já deu pra vocês verem aqui, ó Na coluna da porta É um roxo Então é uma cor bem legal Chama muita atenção Eu não vou gravar ele à externa agora Porque eu tô dentro da empresa E... Não é bom gravar E como esses dias eu tava conversando com o Samuel Que é um dos donos da empresa que eu trabalho E eu pedi pra ele autorização Se eu podia fazer esse tipo de conteúdo, gravação Que muitas das vezes eu acabo nem mostrando o nome da empresa Ele falou, ó Turcão Pode gravar normal Não tem problema A gente autoriza o normal Desde que você não mostre Não fala a cidade que você tá Né? Carregando Porque as empresas vão saber onde é, né? Então Pra... As empresas que a gente presta serviço Então É bom você não falar E não mostrar a placa do caminhão aí da carreta Então eu falei, fechou Mas o resto, caminhão Tranquilo Então Tá aqui o nome da empresa Segue eles lá Transcanarinho no Instagram Então assim Falei com ele Ele autorizou Show de bola Então agora a gente pode gravar sossegado Tranquilo E quando eu carregar E eu for em algum posto Aí eu mostro a externa dele Certo? Mas esse aqui, cara É show demais Esse aqui eu pus aqui só pra Pra eu poder deitar na cama Tudo em couro Né? Coutinho A cama que eu cobri aqui Pra eu poder deitar Daí então Tá aqui minhas bagunças É um caminhão show de bola O banco aqui é rebaixado Então tá na posição legal Cara É o sonho De É um sonho que eu Consegui realizar Batalhei muito Vocês me acompanham Quem é antigo no canal Me acompanha aí Desde a época aí do 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 guincho Né? Mas assim Minha trajetória Eu comecei nos ônibus Todo mundo sabe Caminhão Fazendo entrega De De material de construção Né? Eu já tinha um pouco De experiência Porém Não tinha na carteira Então Foi lá Comecei lá no É Fazer entrega de cimento Piso Essas coisas Fui pra bitoneira E um mês que eu tava lá Já passaram eu pro Caminhão bitoneira Zero Na época eu não tinha celular Não tinha como gravar Né? Em 2013 É E nem Sabia que eu ia Criar Criar canal no YouTube Nem nada Ninguém Não era foco Antigamente Depois fui pros ônibus Rodoviário E aí todo mundo já sabe Minha trajetória Fui pra Canavieiro Guincho Global Então Então cara Hoje eu Assim Eu posso dizer Que eu tô muito feliz Porque é um sonho realizado Ainda mais Pô Trabalhar num caminhão 2023 No vídeo passado Vocês acompanharam Eu fui lá buscar Um caminhão zero Então assim É Cara Pra quem é motorista Isso daí É um prêmio Por quê? Porque você Começar do zero Começar lá de baixo E vai subindo E vai subindo Realizando teus sonhos Meu sonho era trabalhar Num 30 metros Consegui Meu sonho era trabalhar Num caminhão novo Tô trabalhando Então cara Um FH Era meu sonho Trabalhando no FH Então Como eu falo pra vocês Não desista Não desista Que se você tiver fé em Deus E acreditar E não desistir Você alcança Certo? Então eu vou gravar pra vocês Minha bateria da GoPro Minha bateria Meu cartão de memória Tá super cheio Tem que editar Tô sem espaço No celular Tô até vendo aí Se eu compro um outro celular Com mais memória Ou um tablet Somente pra edição Então espero que vocês Me acompanhem aí Certo? Tamo junto E daqui a pouco A gente volta Pra mostrar o caminhão Certo? Ah, esse caminhão aqui Ele tá com Acho que esse aqui Dá pra mostrar pra vocês Bom, aqui tá minha placa Aqui ó Aqui eu posso mostrar Não tô mostrando a empresa Aqui tá minha placa Então quem vê aí Turcão na estrada Bom, até lá Vocês verem esse vídeo aí Talvez eu acho Que eu já nem tô mais aqui Nesse caminhão Vou ficar 30 dias nele Então tá aí o painel O painelzão Ele tá com 31 mil Eu peguei ele Ele tava com 27 Olha o tanto que eu já rodei Vamos ver como é que Ele tá ficando de média Ô senhor Cadê? Aqui Essa média aqui É da onde eu saí Certo? Então eu saí até aqui Eu rodei 737 E como eu tinha abastecido Então eu zerei os dois Esse dois aqui Eu deixo quando eu abasteço Igual agora Quando eu sair daqui carregado Eu vou zerar Pra ver quantos quilômetros Que eu rodei E olha só o tantinho De dízio que eu gastei Em rodar 700 e poucos quilômetros E esse aqui é o geral Desde quando eu peguei o caminhão Então eu rodei 3763 quilômetros Praticamente A média é 264 Média geral Bom, então a média dele Tá excelente, cara Olha, ele é uma cor aqui Roxa, né Um documento sai como roxa Então o caminhão é excelente Muito bom de média É... Pô, é show de bola Não tem o que falar E daqui a pouco eu volto Pra mostrar pra vocês aí A externa dele E... Em detalhes pra vocês Tô com pouco memória Talvez eu acho que nem na estrada Eu vou gravar pra vocês Somente o caminhão Certo? Tamo junto E daqui a pouco a gente volta Bom, pessoal Tô subindo aqui A subidinha aqui Antes de Atibaia Tô aqui na Dom Pedro Certo? Ainda não fiz minha parada Pra poder Pra poder mostrar o caminhão Pra vocês Deu pro certo De carregar E como eu saí lá Meio dia Então eu já É... Não preciso Marcar Fazer uma hora de almoço Então eu tô tocando aqui Na hora que der fome Eu vou encostar ali Eu até sei onde eu vou parar Eu costumava parar Quando eu morava Pro lado de São Paulo E viajar pra Campinas E... Eu vou pôr a GoPro aqui No suporte Aí eu não vou conseguir falar Porque ela vai tá próximo Da minha boca aqui Pra ter uma visão melhor Porque... A claridade tá muito lá fora Tá muito forte, né? Então aqui dentro Tá um pouco mais escuro Aí não... E eu não abaixei o... Não tirei o... O... Coisa ali do... Teto solar Certo? Então eu vou gravar um pouquinho aqui E daqui a pouco eu volto Gravando pra vocês aí O caminhão E aí 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 Amém. 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 Bom pessoal, tá aí, tá aqui minhas bagunças, esse caminhão aqui ele tem a cortina né, óbvio, tem cortina aqui no meio e aqui nas laterais, tem teto solar, só que... Tem muito sol, aí o que acontece, eu tô pensando aqui em pôr a GoPro aqui, certo, e vocês vão ter essa visão aqui, vocês terão essa visão, aí eu avasto a cortina e vai ficar show de bola, mas o que acontece, é... Agora, a gente já tem que tá saindo, e como eu vou fazer uma parada, eu fiz a parada agora de meia hora, eu não quero parar de novo. Vou até dar a partida aqui pra refrigerar, então eu não quero parar de novo, quero tocar direto, só parar daqui seis horas, daqui cinco horas. Então, aí fica difícil pra mim manusear a câmera ali, então vamos colocar na GoPro, na testa, e vai ficar show de bola da partida aqui, pra ligar o ar-condicionado, e vambora. Bom, turma, vamos lá, colocar o cinto. É, não gravei mais em detalhes pra vocês mostrando o caminhão, quero fazer um outro vídeo. Gente, no lugar que eu tiver um espaço melhor, né, o que acontece? É, aqui eu parei num lugar aqui que é complicado, passa muito veículo, então não dá pra você ficar gravando vídeo e tal, atrapalha. É, então fica difícil pra caramba você ficar gravando em locais muito movimentados. Então eu quero gravar pra vocês, é, num local mais, mais tranquilo, mais de boa, aí eu vou gravar pra vocês em breve. Calma, ainda tem bastantes dias nesse caminhão aqui. Ah, detalhe, esse caminhão, como eu falei pra vocês, não sei se eu falei pra vocês. É, mas esse caminhão aqui, eu tô trabalhando, é, de folguista, é, ferista, né, então tô tirando férias do rapaz lá do sul. Só que como ele, o filho, o filho dele nasceu, e a esposa dele mora em Minas, então ele falou, ó, vou tirar as férias em Minas, e, vou tirar as férias em Minas, e, aí o caminhão vai ficar aqui. Aí, o que que eles fizeram? Colocou, o Ju que falou pra mim ficar nesse caminhão, e, vamos ficar um mês aí. Então, já vai, domingo, agora faz duas semanas já, que eu estou nesse caminhão. Já rodei, o pessoal que quiser, ele vai esperar, tô carregado, aqui não tem pressão pra sair, assim, com os seus vazios, não. É, deixa eu já abaixar o ar, que agora já, já tá bom demais, né? É, vou colocar aqui no modo pra circular o ar, que aí gela mais rápido, fica de frente ao sol, né? Ó, eu já rodei, desde quando eu peguei ele, eu rodei 3.975 km, a média geral 2,61, dessa quilometragem, certo? Então, já rodei praticamente 4.000 km, em, é, eu comecei a rodar na segunda-feira, segunda-feira agora fez uma semana, hoje é quinta. Então, segunda-feira vai fazer duas semanas, mas até lá eu já rodei mais, então, em duas semanas deu pra rodar bem. Então, a gente tá aqui, na Dom Pedro, eu tô indo sentido, sentido Campinas, e vou pegar a Anhanguera, e depois eu pego a Washington Luiz, e sigo direto. Que meu destino é pra baixo de São José do Rio Preto, mas eu não posso falar a cidade, né? Como eu falei pra vocês, eu conversei com o filho do dono, que é um dos donos, né? E ele autorizou, mas falou pra evitar ficar mostrando aí, é, falando as cidades, onde você vai descarregar, e carregar, porque os clientes podem ser que assistam, né? Então, é aí, sossegado. Então, eu não posso falar a cidade pra onde eu estou indo, então, é ali próximo, Deixa eu ver onde eu posso falar ali, pra vocês, ali Pra frente de jales um pouquinho, aquela regiãozinha E também, não posso mostrar a placa dos veículos, certo? Evitar, né? Então, é isso daí. Aí eu vou ver se eu gravo em breve um vídeo mais detalhado do caminhão, mostrando pra vocês em detalhes, e tal. Às vezes eu comprei esse boné aqui, que meu cabelo tá muito grande, e combinou com a caneca. Show de bola, né? Depois que eu fui ver. Preciso dar uma organizadinha aqui de leve. Bom, eu quero passar naquele trânsito, que pra quem sabe, na Dom Pedro, chegando em Campinas ali, é complicadíssimo. O trânsito ali é caótico, então eu quero passar ali, antes desse horário de pico, né? Que deve ser por volta das 5, 5 e... E eu acho que eu não vou passar não, vou passar mais cedo. Então, vai ser show. Nossa, aí, ó. Ó, tem que ficar atento. Achei que o caminhão tinha parado ali, véi. É... Então, turma, é mais ou menos isso daí. Deixa eu subir um pouquinho aqui, né? Pra não atrapalhar tanta visão de vocês. Então, esse banco aqui, ele é rebaixado. Então, você fica na posição mais legal. Porque o Volvo normal ficaria assim, ó. Entendeu? E aqui tá funcionando a suspensão. A pneumática, né? Então, aqui eu não posso passar de 80. Deixa eu aumentar aqui a claridade, pra vocês verem a velocidade. Ah, é... Pessoal, o que eu... Eu utilizo o freio motor desse caminhão. E aqui, ó. O bigodinho da carreta é conjugado aqui. Certo? Então, ela tem dois estágios. Você puxa um pouquinho. Ela segura suavemente. Você puxa mais um pouco, ela é mais forte. Então, você só encosta nela aqui. Você vai segurando a velocidade. Se a gente for freio motor, não der conta de segurar. Aí, eu uso o freio do pé, mas eu uso pouco. Por quê? O que que acontece? A manutenção... Das lonas de freio... Da carreta é mais barata do que do cavalo. Então, assim... Eu precisar frear... Lógico, se for uma freada mais brusca, eu vou no pé. Porque ele vai segurar mais. Mas, igual aqui, ó. Freio motor já não tá indo, ó. Ó. Encostei aqui, ó. Ó. Puxei e soltei. Puxei e soltei. Então, o freio da carreta fica melhor. É... A manutenção é mais barata. Então, isso ajuda, né? Acaba ajudando na empresa. A manutenção é mais barata do que um caminhão desse aqui, o cavalo. Mas... É... Nem sempre eu fico utilizando. Né? Eu uso mais igual aqui, ó. Eu não quero passar dos oitenta, então vou segurando sossegado. Suavemente, né? Isso daí acaba ajudando na economia aí de manutenção. Então, tomo aí, carregamos ali pra frente de São José dos Campos. Vim vazio. Da onde eu saí, da cidade onde eu saí até onde eu carreguei, são setecentos quilômetros. E eu vou descarregar na cidade da onde eu saí também. Então, vai dar o quê? Mais setecentos quilômetros. Ó. É... Então, é meio longinho. Olha, aqui é bem estreito. Se o cara não tiver noção, faz besteira. Então, estamos aí a bordo do FH 460-2000. Esse aqui é 2023, pessoal. Modelo 24, certo? E aí, o que acontece? Eu... Talvez eu deva fazer uma parte 2, né? Mostrando em detalhes o caminhão. Eu tenho que tirar um tempo, né? Num local, num poço, num lugar legal. Aí, eu gravo pra vocês totalmente em detalhes. Aqui, eu coloquei a placa. Não sei se vocês repararam. A plaquinha que eu fiz. É... Com meu nome aí, Turcão. Na hora que eu voltar pros caminhões aí, que hoje é de foguista, né? Aí, vocês vão me conhecer na estrada com a placa, certo? Por enquanto, esse daqui vocês vão conhecer também. Vocês vão ver. Mas, capaz que até a postagem desse vídeo... Desse vídeo aqui que vocês estão assistindo... Capaz que vai ser lá pra... Eu já até saí, já não tô mais nesse caminhão. Vamos ver. Olha lá. Cinquentinha. Sossegado. Sem pressa. E é isso aí, Turma. Então, chegando ali em Campinas aí, eu volto a gravar mais um pouco. E tamo junto. Fala, pessoal. Muito bom dia. Agora são... Seis horas e cinco da manhã. É... Tô aqui... Próximo... Arassatuba. De um poço. Parei pra dormir aqui. Eu acabei de acordar. Aí, o... O rapaz que me passa... Da logística, me passa a carga. Eu vou carregar lá no Paraná. E vou descarregar... Não posso falar. Próximo aí, Turma. Pronto. Então, vamos descarregar lá. Vamos carregar lá no Paraná. Longe. Viajinha boa. E... Show de bola. Vou mostrar o caminhão pra vocês. Como eu falei pra vocês. Olha aí. Tudo no couro. No couro. Aqui tá minhas bagunces. Dá uma organizada. Mas eu tô sem espaço. Por quê? O rapaz saiu de férias. Só que as coisas dele ainda tá ali no maleiro. Né? Nesses dois maleiro. Aí, esse aqui eu tô usando pra colocar minhas roupas. Certo? Então, vamos aí. Dar uma verificada no carro. E seguir viagem. Vamos lá, né? Falei que ia mostrar pra vocês o carro. Aí, o bichão. Deu uma lavada na cabine. Tá um pouquinho sujo. Pronto aí, pessoal. Estamos numa van der Leia. Depois eu vou bater o pneu. Olha aí. Sossegado. Bora ver esse tanque aqui também. Então tá aí. Vamos seguir. Escovar meus dentes. E seguir viagem. Com Deus no comando. Fala, turma. Voltamos aí. Hoje é... Ah, não. Já falei com vocês hoje de manhã cedo, né? Agora são 4 horas e 38 minutos. Já estamos aqui no Paraná. Vou carregar aqui antes de Ponta Grossa. E o pessoal já tá querendo saber se vai dar a que hora que eu vou chegar. Ah, porque já mandou até o BT. O BT, o que acontece? Olha que lugar bonito. Só morro, hein? Só montanhas. O BT, pessoal. O que que é? É o número da carga e tal. Essa numeração aí. Tipo como se fosse um código de rastreio, entendeu? Então, meu BT é pra segunda-feira, meio-dia. Então, se meu BT é pra segunda-feira, meio-dia. Eu creio que eu vou chegar lá e carregar. Né? Devo carregar, se Deus quiser. E posso sair no domingão, 5 horas da manhã e arrochar. A minha ideia é se tudo der certo, se Deus quiser. Eu chegar antes das 6 horas da tarde. Ali pelo Aracatuba. Eu durmo por ali, em Aracatuba. Vamos ver. Foi onde a gente dormiu hoje, né? Então, vazio. Tá dando quase... Eu fiquei 2 horas parado pra abastecer. Teve um acidente. E na hora do abastecimento, esse caminhão aqui disse que não tava com a placa cadastrada. Que não sei o quê. Aí foi aquele rolo pra abastecer. Então, aí eu fui almoçar. Aí eu topei o Daniel. A gente foi almoçar lá. Comida à vontade. Churrasco. Sobremesa. Cara, comida boa, hein? Posto Acaron. Depois você vai lá. Então, abasteci. Aí eu tinha o vale lá. Então, eu gastei 5 reais só. Então, foi show de bola. E come à vontade. E a comida é muito boa. Tem sobremesa. Tem tudo. Só bebida que não é incluso, né? Então, é um buffet completo. Em termos de comida. Aí, almocei. Aí fui regular o freio da carreta. Só que ainda não tá legal. Não sei por quê. Eu acho que eu... Eu voltei um pouquinho a mais. É porque na hora que eu tava regulando, o eixo do meio... O eixo do meio é o que fica no chão, certo? Os dois eixos, ele fica suspenso. O da frente e o último. A do meio fica no chão. É fixo. Então, eu acho que eu dei uma vacilada. Eu olhei. Então, ele... Não é que ele não tá ruim de freio, ó. Olha aqui, ó. Segurei, ó. Segura. Ele tá bom de freio. Mas, por estar vazio, era pra ele dar uma segurada um pouquinho mais. Mas, tá bom. Na hora que eu abaixar os outros eixos e sair carregado, eu vou fazer um teste. Se não tiver legal, eu dou uma regulada. Aí, regulei o freio. Tudo foi almoçar. Então, nessa brincadeira, foi duas horas que eu perdi. Foi a única parada que eu fiz. Então, eu saí cinco e meia. Seis e... Seis e cinquenta. Eu saí. Então, eu podia rodar até onze e cinquenta. E onze e quarenta teve o acidente. Então, eu fiquei parado ali, bem na entrada do posto. Aí, fiquei uns vinte minutinhos. Uns minutinhos. Na hora que deu prazo, eu entrei pro posto. Então, deu certo. Então, eu rodei cinco horas direto. E fiquei duas horas. E sair de lá, era uma e cinquenta. É, uma e cinquenta. Fiquei duas horas certinho. Então, uma e cinquenta. Agora, são quatro e cinquenta praticamente. Duas e cinquenta. Três e cinquenta. Quatro e cinquenta. Três horas de viagem até aqui. Então, três horas mais cinco. Então, eu já rodei oito. E eu tô praticamente quase chegando onde eu vou carregar. Faltam uns quarenta quilômetros só. Vamos jogar aí mais meia hora. Então, deu oito horas. Oito horas. Vazio, né? Vazio. Lembrando muito bem. Vazio. Deu oito horas. Nossa, que cheiro de fumaça. Então, eu olhei pra ver se sei lá num freio, não tá agarrando, sei lá. Mas ainda não. Não é algum que eu nem passo aí. Ou ir na frente. Então, do posto até aqui, deu oito horas e pouco. Se eu chegar lá com nove, nove horas rodada, aí é o que acontece. Se eu sair cinco horas, eu sair cinco horas em ponto. Que eu posso rodar a partir das cinco horas da manhã. E acelerar, como vai ser um domingo, vai tá vazio e tal. Vai render um pouco mais a viagem. Eu vou fazer as contas aqui. Eu vou tá passando em nove horas. Vamos jogar nove horas. Em nove horas. É... Eu vou tá passando em nove horas lá no... Arasatuba. Dá pra mim ir, talvez, até o 10 e o Campina Verde. É porque do 10 até Itui Itaba vai ficar o quê? Vai ficar uma hora e meia. Uma hora e meia, mais ou menos. Talvez até compensa, né, cara? Eu andar um pouquinho mais. Mesmo que eu saia um pouco mais tarde, só que vai render. Se eu fizer isso. Porque se eu dormir em Arasatuba, de Arasatuba até Itui Itaba, vai ser umas cinco horas de viagem. Então, nessas cinco... Ah, umas quatro horas e meia, cinco horas. Vamos jogar cinco horas. Agora, se eu parar lá em Arasatuba antes... Das... Oito horas... Aí eu posso sair cinco. Por quê, pessoal? A cada... Eu posso rodar no máximo, rodada, dirigida, doze horas. Então, dessas doze horas, eu vou tirar duas horas, né? Porque são duas paradas de meia hora e uma de uma hora. Então, totalizava catorze horas direto. Mas como eu vou... Se eu for até Arasatuba e chegar lá antes das oito, aí eu posso sair no domingo, na segunda, às cinco horas da manhã. Aí tá tranquilo. Eu vou chegar lá por volta de dez horas da manhã, dez e pouquinho. É um horário bom também. Dá pra pensar. Porque se eu rodar até Campina Verde, como eu falei pra você, vamos supor que eu passei Arasatuba oito. De Arasatuba até Campina Verde... Ixi... Ah, não. Vai mais. Vai mais. Não dá prazo muito, não. Esse é mais umas três horas. Eu vou chegar lá muito em cima. É complicado. Aí acaba não achando vaga. É. Vamos ver aí o que Deus prepara pra nós. Ah, mas a princípio, eu vou somente até Arasatuba. Compensa mais. Eu saio cinco horas da manhã e acelero o carro. Certo? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou finalizar porque meu cartão de memória tá cheio. E o vídeo deve tá muito longo. E... Vou pra casa, vou descarregar e vou pra casa e vou ver se eu consigo editar esses vídeos e jogar no YouTube, porque essas viagens minhas tá difícil pra mim conseguir jogar vídeo, porque eu não... Eu paro em poucos que não tenho Wi-Fi e... E a internet tá... A minha internet é... É 30 gigas somente por mês. E então... Não tem como eu ficar enviando os vídeos, né? Quem sabe se os vídeos tivessem, assim, uma monetização boa, né? Porque os vídeos caiu muita monetização. Então, não compensa eu pagar a internet cara pra ficar enviando vídeo na estrada, né? Como se diz, eu vou tá tendo prejuízo. Certo? Mas vai dar certo. Fiquem com Deus até o próximo vídeo. Muito obrigado a todos e tamo junto. Espero que vocês tenham gostado aí do maquinário. Vou ver se eu gravo bastante vídeo nele aí, até entregar pro... Pro Carlin, que é o motorista desse caminhão. Temos um mês aí pela frente. Na verdade, menos, né? Vamos jogar aí. Falta ainda uns 15 dias, mais ou menos. Mais ou menos 15 dias. Já tô 15 dias aqui. Quase. Tamo junto. Valeu!